É isso aí, nosso anfitrião vai ser o responsável pelos cuidados com o nosso veículo automotor que vai ficar aqui. Felicidade para vocês, valeu. Obrigado, mano, grande abraço, hein? O objetivo da volta na Lagoa dos Patos. Os primeiros perrengues da largada, até as coisas se ajustarem, leva um tempinho. Saindo de São Jerônimo, partindo em direção à Barra do Ribeiro, são 80 quilômetros pela frente. Bora! Aqui é o acesso ao Arroio dos Ratos em São Jerônimo. Ai, que delícia o barrinho vermelho, ó! Pelo menos não tá chovendo. Ainda. Chegamos em Arroio dos Ratos agora, aqui no Museu do Carvão. E aí Música Roberto quer experimentar a fruta do cactos Cactos, fruta do cactos Tipo pitaya Igual, é a mesma coisa Parece um tomate por fora Igual Música 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 Isso aqui é uma estrada de fazenda que a gente pegou agora. Mato, pinos de um lado e eucalipto do outro. Vamos que vamos! É um lugarzinho mais ou menos aqui ó, figueirinha no meio do nada. Olha lá galera, tá lá ela, a perseguida. Olha só! Então tá, Lagoa dos Patos, aí estamos. Depois daquele almoço, bate aquela preguicite. Aqui Padim foi depelado vivo. Cruz, que trajeto bem podre esses últimos 30 km ali de Itapes até Arembaré. Um areião, um areião. O pessoal anda de carro a toda velocidade. Não tem um pingo respeito pessoal né? O Hugo Alberto vem vindo. Arambaré, Arambaré está perto. O tal do Arambaré que não chega. Meu Deus do céu! Pensa numa estrada ruim. Chegamos no tal do Arambaré. Até vi o outro lado da lagoa. Creio que nós vamos dar uma volta nisso tudo. Eu não acredito. Bom dia em Arembaré. Que coisa linda é? Vamos lá então Fernandinho, ó. Solta as duas! Tchau! 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 Aqui parados no km. Qual km é esse Fernando? 31,8 km hoje de manhã. 1h49km. É a média de 7.5km. Estamos em uma altitude de menos sete metros. Porque o mar vem por cima de nós aqui. E qual é a cidade da América do Sul que nós estamos? Não, lá era Santa Luzia que pertencia Cusco, né? Comunidade de Pacheca, mas parece que a balsa não está mais passando o rio Camacuã. Vamos descobrir o que se faz da vida. Bom dia. Bom dia. Dê o barqueiro para nos levar para o outro lado. Não existe barqueiro. Não existe barqueiro. Vocês tem que falar com o povo daqui se tiver alguém disposto a passar vocês. Tem barca na ilha, lá tem. Vocês dão uma olhada ali na estrada para vocês verem. Olha, é uma vergonha aquilo ali. Vai ter que ir um por vez, acho. Chegamos aqui na comunidade de Pacheca. Estou tentando altas emoções sobre o rio Camacuã. Vamos a peça mais no que fazer. Eu desejo que ela saia a roda para o ar, para o pedalás em um barca. Estou tentando deixar eles corrigirinhas da roda. Eu queria que eu pudesse eu vou fazer a roda para a ave. Pedalasse um barca, ele é um barca de mancita. Não está com cita. Não é possível? Tá com cita e ele é o coração de voy. Não tem cita. Eu vou fazer andar na roda. Vamos com Deus. Obrigado, senhor Daniel. Que Deus acompanhe vocês por aí. Muito obrigado mesmo. Vençamos aí. Estamos do outro lado. A estrada não é mais estrada. 3h05 da tarde, o Fernando ontem, um cachorro mordeu ele, parece que ele está virando lobisomem. Não sei que cachorro era aqui, mas estamos chegando em São Lourenço. Bom dia, hoje com um vento, São Lourenço do Sul, pernas ok, pulmão ok, saúde ok, bunda detonada. Bem organizadinhas, prainhas, são várias praias ao longo da orla, bem bonito. O pior é o Google Street View, ele, o salvador, tem até um cavalo olhando o Google. Olha Roberto, Street View atualizando o mapa pra gente não se perder mais, é ele até os cavalos vieram olhar. Bora Roberto! Tchau São Lourenço! Aquela paradinha pro lanche, porque logo ali adiante a gente vai sair da 116, tanto contra. Então vamos fazer o reforço do estômago agora. Chegamos aqui na localidade famosa aqui na região, as fezes do Brotonsauro. O Brotonsauro aqui ó, preservado, petrificou. Paradinha pra repor o local, o protetor solar. O céu começou a abrir ali ó, as nuvens a se dissiparem e o céu tá azul e vem o sol e ele castiga. Enquanto não tem sol, rende. É menos bonito, mas rende. Cadê? Cadê o cachorro? Boa inaugurizada, chegamos aqui na colônia de pescadores E3 Pelotas. E aqui estamos nós, na Praia do Laranjal aqui. Pelotas. Música Aí chegamos aqui no centro de Pelotas. Bom dia. Saindo de Pelotas, 7 horas da manhã, quinto dia da volta da lagoa. Música Música Aí ó, a formiguinha de Pelotas da Fena Doce. Música Música O bom é que o trânsito aqui é bem de bom. Música 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 Chegando aqui na Ilha dos Marinheiros. Pensa num vento. Música 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 Ah, o fundo lá, Rio Grande, lá no sentinho, olha lá, São José do Morte, que linda E ali é o que nós deixamos para trás Aqui é a travessia da Ilha do Marinheiro Até Rio Grande Agora estamos chegando em Rio Grande Essa batida é o coração do Roberto Chegamos aqui em Rio Grande Agora estamos procurando um lugar para almoçar Começando uma chuvinha Uma chuvinha por cima é ruim, né? Bom dia Não tem muita escolha A gente está se arrumando aqui para sair aqui do hotel Rajadas de vento De até 40 km por hora Um pouquinho mais Pela Mochila já encapada Capa de chuva que todo mundo vai enxergar Fernando se arrumando 81 km hoje Mas nós temos uma balsa ainda para atravessar Chegando aqui na balsa de Rio Grande Para atravessar para São José Que loucura É bom demais Esse todo aqui é tudo de bom, né? O Fernandinho ajeitando os mequetrefs Os boias O Fernandinho com o seu microfone de Silvio Santos O Roberto lá no fundo está se misturando com a faixa amarela de proteção Parece ser a faixa, mas é o Roberto Dá o maior sol lá fora É, nós escolhemos essa vida Então Início dela O final Sei lá Para nós é o início Iniciando a 101 aqui São José do Norte Ali o Robertão batendo contra o vento Que dia com asfalto, hein? Que delícia, hein? Só asfaltinho Maravilha Aquela paradinha para o almoço Voltando para a estrada aqui, ó Protegendo o vento Mais 40 pela frente 40 já foi Um retão E nada pela frente 37 km para o destino de hoje Chegamos aqui numa pousada Bojuru Assim, ó Foi O caos, assim O psicológico bateu Mas chegamos A gente sempre chega Bom dia Aquele lá, o Roberto Ali é o centro educacional de Bojuru O curso de Ipiranga E lá vem o ônibus O Palmares Nós estamos acima da rodoviária Que tal? Vamos de ônibus Partiu Mostardas Não chovendo é a conta, meu filho O resto Ah, esse vento aí não precisava também Tchau, hein? E aí Apesar do vento e do tempo nublado, é um centro histórico que é de Mustardas. Nós aqui em Mustardas, hoje paramos, né? Dia 7 do nosso pedal. Eis que, para nossa surpresa, nenhum de nós... De graça, festa do município. Último dia, domingão, vamos poder curtir, é um de nós, de chinelo! Nós estamos aqui. Hoje é o dia 8, o pior dia até agora. É muito vento, uma loucura. Nem estou gravando nada hoje. Tenho que gravar, só tem vento, 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 vento. É impossível até pedalar contra o vento. A bicicleta se joga para o lado, é até perigoso. Praia da solidão. Eu curto, eu coiso. Hã? Quer cachorro? Lá vem os demônios, ó. Os demônios da garoa. Barezinho está de aniversário hoje, cara. Sofrendo com rajada de vento, até 60 km por hora. Não é mole não, gurizada. Vamos comendo essa massinha aos poucos, sem afetar o psicológico. Então tá, chegamos aqui na entrada da Orla dos Encantos. É longo, né, cara? Deixe essas bitucas de cigarro aqui. Pare, respire. Você colhe o que planta, não jogue lixo. Jogue semente. Fernandinho com frio. Tá frio, né, Fernandinho? Pensa no vento. Cris! Nós paramos numa pousadinha aqui na Lagoa do Bacupari. Essa lagoa é uma prainha, assim, tipo Arambaré. E tem as casas, assim, mas tá tudo fechado, assim. Por sorte, tem os moradores aqui que estão com a pousada aberta. O que, assim, ó, o vento é um vento inacreditavelmente terrível. Aí, saindo de aqui do Alagoa, ficamos numa pousada aqui muito boa. Deu pra descansar legal, porque a nossa rota prevê passar por uma... Sai! Sai, rapaz! É o cheiro de carníssima. Vamos atravessar as dunas e vamos pra beira da praia. Pra chegar até Quintão. E vem a chuva! E é fundo o treco, meu. Salim! Salim fica feliz com esses pedais. Então tá, né? Que é água! Tem um moedor de carne aqui. Tão chegando o mar! Aqui, ó. Deu ruim. Se esse for a rosca, caminhar o restante é. Isso, a Globo não mostra, né? Isso, a Globo não mostra, né? Saindo aqui da pousada em Capivari do Sul. Pegar a estrada. Agora são 30 quilômetros de um asfalto chato. Mas logo a gente já entra numa estrada secundária pra sair lá em Itapuã. Sol, mas pra avaliar o vento virou de novo. São 30 quilômetros aqui nessa RS. Liga Pinhal, a Cidreira, a Porto Alegre. Depois de um início tenso, voltamos os três pra batalha. Mas aquela RS040 ali, eu acho. Aquilo ali é um caos. Sem acostamento. Definitivamente não é pra ciclista. Os motoristas sem paciência. Vamo pro ***. Vamo tudo pra ***. Agora é nós aqui. Até Itapuã. Que Deus nos ajude que a gente chega lá. Nos caminhos de Itapuã. Aquele é o Roberto. Nós viemos de lá, dois quilômetros e meio, naquela direção, Itapuã. Pra cá, Lamy, Porto Alegre. Que decisão tomar? Botem nos comentários aí, galera. Pra que lado a gente deve ir. Pra que lado a gente deve ir. Vamos lá agora. Só volta a nós. Vamo aqui no Belém Novo. Uma via suspeita. Bora. Logo, logo termina ali na frente. Aqui estamos em Porto Alegre. Mais precisamente no Guarujá. Próximo Ipanema. Ou Serraria. Móximo Serraria, Ipanema. Depois vamos pro centro lá. Tentar ver o pôr do sol do Guaíba hoje. Móximo Ipanema. Que lugar pra acabar. Móximo Ipanema. Móximo Ipanema. Nós aqui em Porto Alegre a Orla do Guaíba e esse pôr do sol maravilhoso, que fez a gente. Momento esperado, superando as expectativas. O que tem para dizer sobre esse momento lírico? É um lugar para pedir escapamento. Última etapa, saindo de Porto Alegre, passando o tradicional ponte de Guaíba. Reta até as charqueadas agora, faltam 28km para o destino, é isso? 28.2km. Olha aqui os homens que terminam, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.